Olá minha gente, tudo bom com vocês? Já vim mostrar aqui as novidades da Estilos Variedade Eu sempre estou mostrando aqui para vocês pessoal, porque a Larissa, a dona da Estilos Variedade é super de confiança e sempre está com estampas diferentes aqui das blusinhas que ela vende pessoal, as blusinhas de viscose e também de crepe já está o contato aparecendo para vocês e ela vende essas blusinhas lindas tanto de crepe que essas lisas, como as estampadas de viscose e pessoal, o tamanho aqui das blusinhas é tamanho M, G e GG pedido mínimo 10 peças, vocês podem variar os modelos, podem variar as estampas ela entrega a partir de 10 peças, tanto ela entrega em Toritama, em excursão e transportadora como também entrega em Santa Cruz olha só como está linda gente, as estampas tem uma variedade aqui muito grande de modelinhos que vocês podem comprar, várias opções de modelinhos e eu vou deixar também gente, no final do vídeo, a modelo aí, vestindo para vocês verem o preço aqui gente, das blusinhas, tamanho M e G, fica por apenas R$16,00 e o tamanho GG, fica de R$18,00, mas é um tamanho muito bom aqui tá aí a modelo, vou deixar uma foto já em destaque agora para vocês verem do tamanho GG e tem vários modelinhos minha gente, é muito é muito bom aqui comprar com a Estilos Variedade lembrando que é super de confiança pode comprar, que a Larissa entrega tudo certinho você que já é cliente da Estilos Variedade deixa seu comentário, viu pessoal, aí para reforçar aqui também, né, para o pessoal que está chegando novo e você que está chegando novo, gente, pode entrar em contato, né, e comprar e fazer suas compras, que Larissa envia tudo certinho, viu lembrando que o tamanho MG fica de R$16,00 e o tamanho GG fica de R$18,00 vamos dar uma mostradinha também, pessoal nas lisas, que são de crepe olha, tem vários modelinhos também, dessas lisas e várias cores olha só gente, e elas sempre tem um detalhe, né com pérola, com pingente também, ó e não só tem esses modelinhos que eu estou mostrando não, viu minha gente tem muito mais é, você assiste o vídeo até o final para conferir toda a variedade que eu vou deixar as fotos na modelo quando vocês entrarem em contato também Larissa vai mostrar para vocês as fotos, né, o catálogo aí das blusas na modelo olha só quanta variedade, gente, ó tem assim também, ó, com detalhes com amarração deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem olha só, essa também, gente, com a manguinha 3 quartos ela tem elástico, na parte aqui, ó, pescoço tem um lacinho também olha, esse estampo com ar também está lindo, né tem assim também, estilo ciganinho, tá vendo tem com manguinha e tem com alça, viu gente e acho que aí tem alça elas têm alça regulável ó e sempre está renovando as estampas pode comprar, gente, que envia tudo certinho tanto tem as blusinhas, como também tem os cropped tem variedade, ó, tem assim com a amarração também, ó olha só que linda também várias estampas olha esse modelinho também, ó modelinho novo, tá vendo? esse rosa isso aqui, ó e o contato de Larissa já está aparecendo aí na tela para vocês pedido mínimo 10 peças lembrando, gente, que não envia correio só excursões e transportadora tanto Toritama como Santa Cruz, viu mas vem excursões de vários estados do Brasil qualquer coisa vocês pedem informações a Larissa, viu quem não tiver uma excursão certa fala com Larissa aqui também ela pode estar indicando para vocês olha aqui, gente, vai tudo embaladinho assim, ó tá vendo? sempre está renovando as estampas as estampas é tudo bonita tudo bem variada na viscose a viscose também de boa qualidade, viu, gente? e também tem as lisas, né? que é no crepe crepe liso então, gente, eu vou encerrando por aqui já deixa seu joinha se inscreve no canal não esquece, pessoal, de comentar você que já é cliente de Larissa, né? comenta aí você já recebeu o seu pedido você que já fez compra com Larissa da Estilos Variedade faz o comentário que é muito importante aqui para o pessoal ficar chegando novo viu? então eu vou encerrando, gente espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo se Deus quiser tchau, pessoal! tchau, tchau, tchau tchau, 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 tchau Why, why, reason why No, I'll give you now Now I'll leave me by But you still leave my, my, my Leave my mind Why, why, why 겹쳤던 눈물이 이젠 아까워 견딜 수가 없는 걸 이제 너는 내 안에 없어 후회와 또 미련도 더는 없어 사람들은 내게 말을 해 널 잊어버리라고 난 절대 좋은 남자가 아니래 나만 모르고 있던 네 모습 바보 같았던 나